E olha só pessoal, as chuvas no começo da semana ainda provocam, ainda tem deixado muitos moradores de um bairro da cidade bastante assustados. Isso porque houve um desmoronamento de terra e agora a torre corre o risco, uma torre de telefonia corre o risco de cair em cima das casas. Arlete ainda está em choque. Ela foi avisada pelo corpo de bombeiros que deveria sair de casa o mais rápido possível. Todo mundo ficou preocupado saindo para fora das casas. A senhora ali foi para a casa de um parente dela que mora em Barretos. A aposentada é vizinha desta torre de telefonia celular que ameaça cair. Funcionários da concessionária responsável pela manutenção do equipamento estiveram no local para realizar manobras de segurança. Foi colocado uma lona plástica para não deixar de esbarrancar. Então está todo o procedimento seguro agora. Agora nós vamos acelerar a construção do muro de arrimo com reaterro. Aí finaliza, não tem problema nenhum. A obra ao lado da torre é que pode ter colocado a área em risco. O problema só teria acontecido porque, segundo especialistas, o muro de arrimo deveria ter sido feito antes da escavação daquela parte do terreno, o que teria evitado todo esse transtorno. Aconteceu que eles fizeram uma escavação profunda aqui e não fizeram um muro de arrimo, então com as fortes chuvas desbarrancou, vindo a pôr em risco a integridade da torre. A Defesa Civil está fazendo monitoramento da área para garantir que os moradores do bairro, que fica na região central da cidade, não corram nenhum risco. Existe um risco, a gente está preocupado. Estamos monitorando, estamos acompanhando para não ter que haver uma, como eu diria para vocês, haver um isolamento de uma área que seria um prejuízo muito grande para a população aqui. Para os moradores, o problema vai ser saber quem vai arcar com o prejuízo, caso seja necessário, deixar as casas. No mínimo, eu acho que a empresa teria que arcar com as consequências, pelo menos pagar um lugar para a gente ficar até eliminar esse problema. Exatamente isso. Bom, segundo o responsável pela obra, houve a escavação do terreno e por isso a terra cedeu com a chuva. Ele disse que vai compactar a terra e providenciar a construção do muro de arrimo. Então, vamos lá.